O Brasil já tem mais de 550 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Apenas o Acre e Tocantins ainda não registraram vítimas. Vamos ao vivo até Brasília, onde está a repórter Aline Barcelos, que vai atualizar os números para a gente. Boa noite, Aline. Qual o total de casos confirmados de Covid-19 em todo o país? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. O país já tem 12.056 casos confirmados do novo coronavírus. Se a gente levar em consideração as 553 vítimas, a taxa de letalidade da doença já passa de 4,5%. As unidades da federação que mais preocupam são o Distrito Federal, Amazonas, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. E é justamente nessa época do ano que os casos de gripe avançam em todo o país. Se a gente levar em consideração o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 222% no número de internações por síndrome respiratória aguda grave. E com a epidemia avançando, o Tribunal Superior Eleitoral vai decidir até junho se adia ou não as eleições municipais. Foi aí o que afirmou o ministro Luiz Roberto Barroso, que assume a presidência do TSE no mês que vem. Segundo o ministro, existe a possibilidade de transferir a votação para dezembro.